Dia 20 de novembro, dia especial para qualquer Sonic maníaco. Oi pessoal do YouTube, se você não sabe do que eu estou falando, você vai entender daqui a pouco. Espere e verá. Isso pessoal. Há 20 anos atrás... Somos dois que surgiu. Somos dois. E como tribute eu vou gerá-lo de novo. Só que dessa vez, para homenagear o personagem que nasceu. Seu, nasceu. Vamos deixar a tela grande para poder jogar. E aí, Tails. Eu vou gerar mais rápido que eu não vou pegar as mineraldas. Feliz aniversário, Tails. Feliz aniversário, Super Sonic. Feliz aniversário, Silver Sonic. Feliz aniversário, Mineraldo Rio. Xenical Plant. Feliz aniversário, After Moon. Feliz aniversário, Capilão Night. No YouTube. No Chicago. Feliz aniversário, Oil Opium. E vamos ver a Rapidex. Feliz aniversário, Metrópole. Feliz aniversário, Skye, Trance. Feliz aniversário, Luke Porter. Feliz aniversário, The Egg Buddy. E Egg Robot. Estamos na segunda fase, homenageando o Samus Brombo. E na verdade, não é um vídeo de vamos desesperar. E sim uma homenagem. Eu vou passar mais rápido a pessoa. E pessoal, a hidrocação. Segue o Samus Brombo. E o Samus Brombo. Segue o Samus Brombo. Segue o Samus Brombo. Você é muito especial. É nosso. Segue o Samus Brombo. Hoje é seu aniversário. Você sabia que é isso? Aniversário. Faz 20 anos atrás. Um jogo especial surgiu. Sonic 2. Solo que não faz aniversário aqui. É só o Tails. Por isso que eu estou jogando só por Tails, não por Sonic. Eu quero homenagear o Tails e todos os capazes que estão no ponto 2. Por isso que eu vou girar super, super mega rápido. E eu tenho que lado errado, não. Não estou aqui. E essa homenagem vai ser bem grande. Ou talvez não. Ou talvez sim. Juliana Sábio. Eu estou aqui aqui. Não sei porquê. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Sean Calcão. Que apareceu no Sonic Generations. E Paios, não está muito bom. Eu quero... Eu quero estar aqui na sua vida aqui. Por isso que eu não estou fazendo essa coisa. Por isso que eu não estou fazendo essa coisa. Por isso que eu não estou fazendo voar. Aqui. Eu estou falando duas vezes aqui. Eu não vou apenas por isso. Eu estou falando duas vezes aqui. Eu não vou apenas por isso. Eu não estou bravo. Ao contrário. Estou feliz por ser nascido um novo... Eu não estou louco. Eu tenho negra. Um novo personagem do Sonic. Então vamos ver rapidamente. Porque eu tenho que estar contra nós. Ou estão a favor. Eu não sei. Vou aumentar o veneno. E eu estou muito feliz de fazer essa homenagem. Não. Isso fica até mais, né? E eu estou muito feliz de fazer essa homenagem ao vivo. Tenho... E quando eu conseguir... É... Descobrir. Quando se for criado o Sonic 3. Eu vou dar homenagem ao depósito. Eu vou dar homenagem ao depósito. Eu vou dar homenagem ao depósito. Só que por uns depósito é aqui. Eu vou dar homenagem ao depósito. E tem... Isso passou a segunda fase. Momolizando. Essa fase nunca foi problemática para mim. Cemental. E aqui estamos de novo no ápice 2, vamos zerar rapidamente, bem que o tempo nos atrapalha muito mais, e chegamos, e eu não estou pegando as mineraldas, porque eu não vou gastar meu tempo, o que eu fiz não se transforma aqui, o que eu ia gastar com as mineraldas, então eu não estou ignorando totalmente a fase inteira, anéis, coisas e anelos, checkpoints, tudo estou ignorando porque eu quero conseguir fazer, gerar a fase em menos tempo possível, as mineraldas, acessibilizando, e aqui, talvez muita gente não saiba, mas aqui é uma passagem secreta, muita gente não sabe, mas aqui é uma passagem secreta, olha! Eu estou com 31 anéis, e você pode evitar aquela parte miserável de água, que toda hora me afogava, a cavera pequena, temos dois, temos o segundo jogo, que eu mostrei na mistura com as minhas histórias, temos o meu segundo jogo, e por isso eu tenho que fazer essa minagem, porque eu não ganhei ele primeiro do que falamos de pôrmos, isso é uma vida, não é, não é, mas é viva, não é, não é estamos juntos, não é, não é, não estamos juntos, vamos, estamos juntos, aqui está o robô-chimit, que não sai a cara sem mais robô-chimit, e como homenagem, Ai droga velho, eu achava que, não, você é muito, não, você é muito troll velho, muito troll, eu ouvi na internet que fica abaixado, evitava que essa água caia em você, não velho, muito troll, muito troll, eu fiquei abaixado pra ver se esse negócio funcionava, mas não funcionou, e eu caí ainda por cima, ainda por cima eu morri, é, bem, eu fiquei em 99, foi em 99, foi em 99, foi em 99, foi em 99, é da vez que eu só tenho a sensibilidade, é que o Robotnik morre, eu faço em 99, eu não estou usando só de tempo, porque o jogo é muito, é muito forte, sinceramente, eu não passava dessa fase quando eu tinha dois anos, por causa daquela parte da água, ai, quando eu consegui passar finalmente, eu não consegui passar do Cassino Night, é pessoal, o chapão do Cassino Night era difícil demais pra mim, não, não, esse jogo me deu bastante problema, mas eu adoro essa fase, feliz aniversário, é pessoal, feliz aniversário, é o meu que eu pedi você, eu adoro, e por homenagem, mesmo que eu adiando, eu vou para a sua água, para homenagem, mesmo que eu adiando a água, eu estou fazendo uma homenagem, eu não tenho que sobreviver, eu tenho que bater água, eu tenho que sobreviver, eu estarei muito grato, e estou, pelo menos, ... Já papazes, acharam que eu ia morrer? No meu segundo jogo Foi lá no aniversário do Kane Não pode morrer no seu torco aniversário Só que Até agora, só foram 9 minutos 50 segundos ... Agora, se eu posso gravar por mais tempo, a gente vem... Homenagem, vou falar... Eu não estou evitando a... Porque eu quero dar uma homenagem a... Aca, que me fica a... Aca, que me fica a... Então, eu vou dar uma homenagem. Meus agradecimentos aos teus, aos Jogos do Sano de Deus, que eu tenho mais para a minha vida. E eu estou quase morrendo. E por que eu fiz isso? Bolha, bolha, bolha. Vai ver cara, cara, cara. E eu não estou com a minha vida. E eu não estou com a minha vida. Eu não sei o que eu posso. Morreu no próprio aniversário. Não foi assim ninguém que morreu no próprio aniversário. Tudo bem. Vou pegar a minha bolha aqui, muito longo, muito até tempo. Aqui está a bolha. Aqui está a bola que eu queria. E eu fui trollado por esse... Jacaré... Tubarãozinho. Mas... Esse aqui é o... Espera a bolha. Tem muita bolha. Outra aí. Eu estou precisando fazer o desinverso. E aqui eu estou controlando várias vezes. Eu estou abusando para ficar com o meu aniversário, com o meu aniversário. Mas eu me mato aqui. E outra passagem secreta que muita gente talvez não conheça. É aqui que eu ganho na vida. Aqui estão os bichinhos que me atrapalham várias vezes. Eu me atrapalho vários passagens para criar todos esses jogos. Na verdade, eu tenho quase todos os jogos desde os dois anos que eu estou jogando. E eu estou quase controlado. Eu vou aproximar a câmera. E... Tá bom. E aí... Eu sou eu. E no... Vigorudo. Tome de andar. E eu perdi a oportunidade de bater nele. E eu vou aqui. Eu vou aproveitar cada oportunidade. E ele... Literalmente. Tome de andar. Eu só tive um probleminha com esse esqueleto na vida. Não consegui acertar ele. Aí... Aprendi... A subir nesse top. É. Aprendi a subir nesse top. E ficou tudo mais... Moleto. É. Quando você tiver tudo. Só estiver subindo. Eu só vou ser subindo. É. É. Feliz aniversário. É. E vamos para Casino Night. E eu preciso... Já foram 12 minutos. Eu adorei. Eu... Sinceramente. Adorei essa fase. Quando era pequeno. Eu... Não. Criança. Quando era pequeno. Eu era uma criança. É. Não. Eu... Imagina só. Uma criança vendo... Todo o corpo. Todo o corpo. E... Eu preciso ver uma coisa. Muito rápido. Eu preciso ver. Rápido. Eu aprendi isso com 3 anos. Eu não vou fazer isso. Eu... 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 E aqui é a parte mais trollada do caprinométrico, a pessoa acha que vai subir e na verdade ela se mata, possui o espírito meio que trollado. E aqui estão os conscientes que o sono que adora, os conscientes, e aqui eu vou... Essa parte é muito difícil pra mim. Não, não. Estou bem, porque ele é. Tá, 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 tá. Eu sei. Para que a parte tem. Isso, valeu. E eu tô aqui, eu sou só parte de menino, então eu vou descer. Eu quero aqui de novo, vocês viram. Eu não entendo essa ordem de campinamento não, pessoal. É que você parece... Não. Eu sou ele que ia... Do outro mundo. Não me dá. Eu sou ele que... Não entendo, velho. Não entendo. Até hoje eu não entendo. Ai, 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 ai. Tenho, 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 meu... Meu pequeno, tenho... É que estão de novo, isso que eu quero subir lá em cima, que eu não quero poder... Essas modas... É que você tem que fazer pressão pra nós não acima... É... Então vamos o que quiser... Vamos cortar... Não vamos cortar caminho na fase... E aqui ganhamos mais tempo... Transformar... Estamos juntos... Um cara acima... E agora eu vou passar... Contagem da fase... Eu e aqui... Eu e aqui... Eu e aqui... Meio que marcar na minha história... Eu sempre senti a ver o nome do quadradão... Ai, João... Eu e aqui... Eu... Comendo no cachorro quente... No fone... Onde a vista que eles estão... No cachorro quente que estão de fone... É de Chile... Por isso que fica vermelho... E aqui minha linha de baixo... Esse barulho... Esse barulho do meu ouvido... E gosta... Eu ouviava esse barulho... E vamos para... O chefe que me deu mais problemas... Esse ano que dois... O... Bigogudo... Carpadão... Que... Ai... Sinceramente... Eu odiava quando tinha... Quando tinha oito anos... Então vamos... Acabar com... Bigogudo... Seu cabelo... E aqui... Eu não consigo dar... Nem uma porrada... É uma técnica... Bem mais fácil... Mas eu vou usar... Na técnica... Que eu fazia... Quando eu tinha dois anos... E... Ai... 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 Não... 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 Vamos usar a técnica... Que todo mundo usa... Vai... E eu morri... Graças... A minha idiotice... E vamos de novo... Esse jogo... Eu não vou... Parar de gravar... Enquanto... Eu não gerá-lo... Com o tempo... Para homenagear... Se eu liquidou... Completamente... É que... Eu odeio essa parte... Sinceramente... E eu... Eu... Não... Calma ai... Pessoal... É... Pessoal... Pessoal... Eternamente... Eu tenho que pegar... Que... Eu não... 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 Essa parte... Essa é a parte... É uma parte... É uma parte... Que matrou... Para mim... Tront... Eu tentava... Passar aquela parte... Que eu conseguia... E eu odeio essas molas de pressão... Sinceramente... É... 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 Muito chato... E eu tenho que pegar... O set... E eu vou tentar de novo... Matar o chefe... Como eu sentava uma taça do chefe. E é o próximo danço bonito aqui. Eu usava os negócios aqui do capu para sentar batendo o chefe. E eu acho que eu vou dançar bonito pela segunda vez. Eu quero fazer uma homenagem ao estilo completamente completo. E é uma fã que podia secar a primeira porrada nele. São oito no total. E vamos a... Isso que é muito difícil. Eu não sei. Três, dois metros. Não será o erro. Eu vou finir que acerta ele dois vezes. Não. E, e, até três. Ó, eu vou dançando ele o direito de fazer a condição. Oito anos. E, e... Ai, galera, é frio. Eu vou esperar um pouquinho aqui. E... Bate-se. 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 As fases mais trolladoras que eu já jogou no C12. Eu vou tentar passar no C12 inteiro do jeito que eu passava no C12. Eu não tinha me calcante porque eu não sabia daquela passagem secreta. Em 8 anos eu não verei se eu cheguei a ter metrófilo. Eu consegui zerar realmente quando eu tinha 13 anos. Eu terei no meu amulador e ainda fiz uma futura assim. Vamos passar do jeito com jogar a ponte. Eu estou rindo... Sinceramente, isso foi... Não, 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 né? O YouTube é uma das partes mais trolladoras que existe no jogo do C12. É porque você está indo para um lugar certo e está indo para um lugar errado. É porque você está indo para um lugar certo e está indo para um lugar certo. Mas, em todo o jogo do C12, a parte mais trolladora, vocês vão saber... Os que sabem do C12 vão saber. É de um estado... Vocês sabem do que eu estou falando, que eu jogou o Sonic 2 e sabem do que eu estou falando. E esse vídeo pode demorar até uma hora porque eu vejo o Sonic 3, o Sonic 3, o Sonic 3, o Sonic 3. O Sonic 3 é o Sonic 3, o Sonic 3. E eu estou homenageando ele. E eu vou tentar enviar hoje. Eu vou tentar gerar o mais rápido possível para que o meu corpo não aconteça, mas o meu corpo não aconteça, mas o meu corpo não é possível. Que a memória do meu celular não é o que eu sou, o tamanho é coisa. Por isso que eu estou indo mais rápido possível. E eu sou então o que eu odeio e o que eu sou a parte que vai dar um terremoto de fogo. Mas, sinceramente, eu estou jogando como eu jogava por oito anos. Então, eu vou pela parte de baixo. Bom, só daqui a pouco. Agora, eu sou a terremoto de fogo. E eu sou muito açudinho. E eu não sabia de fazer. Eu morria várias vezes nessa parte. Dava game over, dava golfeio. E eu fazia de tudo para ela não evitar essa parte. Mas quando eu sabia, eu morria. Mas agora, se eu já ser preciso, já sei jogar direito, como que dói. E eu tenho que fazer. E estamos chegando no... Eu vou tirar aqui. Ai. Ai. Eu me vi espetado aqui. Eu me caí. Ai. Quase que eu não posso. Ai. Uma vida. Ótimo. Isso é muito legal. Vemos uma vida. Se eu posso difamar a pessoa. Estou levando esse negócio de aniversário de bem a sério. E eu quero que seguirem recetar o último vida. Ótimo, estou levando isso muito a sério. Porque eu sou o Sonic a minha. O Sonic a minha. E aqui, vai fazer isso. Isso, 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 isso. Eu sempre aposto que é isso. Quando eu usava o Sonic 2, quando eu tinha 8 anos. E aqui não podia ser diferente. E eu vou ficar aqui tambaleando. Porque eu quero jogar. Eu saio tambaleando. E o Sonic, quando fica tambaleando, ele tem dois jeitos. Quando está na beira da ponta, ele fica tambaleando de um jeito. E quando está quase caindo, ele está. E aqui, neste caso, a parte mais trolladora do jogo está próximo da fechada. E eu vou para a parte de baixo. Eu nunca consegui entrar para a parte de cima quando eu estou aqui. E eu estou meio que desesperado. Já são 24 minutos. E meu celular não vai aguentar tanto. E eu quero virar rapidamente. Ai, desculpa demais. Eu estou aqui meio que correndo aqui. Eu vou no trânsito. Eu estou indo mais difícil para poder... Eu estou indo mais difícil para para trás. Desculpa. Olha aqui o Sonic. O Sonic anda rápido. Eu estou colocando aqui o Sonic. O Sonic está o Sonic. E aí o Sonic. E aqui está uma inventividade. Vamos atrás de Sonic. O Sonic está o Sonic. Vamos ver rapidamente. Outra inventividade. Eu não sei se eu esqueci de ver aqui. E aí eu pensei que está aqui. Chegou um novato. Eu tenho mais família. Não. Não droga. Eu tenho que seguir aqui de novo. E aqui de novo. Beleza. Foi até muito top. Mas eu estou perdendo muito tempo. Porque eu estou indo mais novas. Eu tenho mais memória. E é provável que eu não gero. Foi. Foi. Se eu não gerar. Eu pelo menos tentei. Gerar tentei. Sem salve-tei. Sem nada. E estou com oito vidas. E o Robotinus. A palestra do Robotinus. É a minha feia. Eu vou chamar de Robotinus. Porque naquele tempo eu chamava de Robotinus. Não. É. Não. E eu continuo. Muito grato. E tal. E aqui eu vou para o baixo de novo. Porque sinceramente. Eu vou fazer toda a minha história. Todas as suas leções. E eu fazer isso. Aqui eu vou para o baixo. E eu vou te apresentar. Chegar perto da parte que é muito trolladora. Para vocês veem que vocês recolocem. Aquela parte me trollou. 20 milhão. A 30 milhão de vezes. Eu nunca sabia olhar essa parte. Porque para mim. O... Era um labiru. Labiru então. E eu já sei. Agora eu conheço. Bem. O coisa. Pera aí. É. Não. Não. Valeu. Perdi uma vida no aniversário do feio. E eu não sei que o começo. Eu não acredito. Perdemos muito tempo. Vamos. Eita. Eita. Abre. Vamos. Tê-lhões. Come. E eu fui muito. Esse que eu tenho muito troll. Esse que eu tenho muito triste. Eu disse. Não. E eu. Quase me. Esse daí. É a coisa mais patética que eu fiz no jogo. Porque eu nunca me ouvi. Que eu fiz. Mesmo com dois anos. Na verdade. Se eu me ouvi. Eu nem sei que ele foi chegado. Eu ainda não sei o caso. Mas com um outro ano. Eu nunca me ouvi. Que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz no reunião. Especionou. É a primeira vez da minha vida. É a primeira vez da minha vida. E vamos rápido. Se não. É aquela parte. Não é aqui. É aqui. Eu tenho que ir para cá. E. Calma aí. Aqui pessoal. Maldito abenço. Maldito abençoado. Imagina se você tivesse a toda a velocidade com o superfone. Aí você pula. E aí já foi. Ah. Está feito um problema. E aqui está outra bismo. Que eu vou. Esse aí tinha uma mola que nos vai lidar. Bem. Aqui na bismo. É a parte mais strong. Do clube 2. É a parte mais strong do clube 2. A parte que muita gente tem ódio daquele abismo. Eu. A parte que eu tenho ódio daquele abismo. E eu só vou pegar a mão. Eu vou para baixo. Porque quando eu tinha 8. Eu ia para baixo. Quando eu tinha 8 anos. Quando eu caio daquele abismo. Eu. Fazer de tudo para cair. De chão a ele. Não vou agarrar para cair. Ah. Sei lá. Aquele abismo é muito chato. Eu. Tem uns caras. Já em 92. É. Em 92. É. Em 92. Os cabelos recebem para lá a gente. E aqui o robô tinha muito. Está com essa barreira. E mapleos no outro. Ai. Ai. Ah. Não tenho que garrafar. Caralhinha. Ah. Cadê meu a matar? Ah. E aí. Ah. Ah. E aqui eu perdi muito tempo, pessoal, e eu estou muito desesperado para terminar, porque já são 24 minutos, e eu ainda não terminei, ainda não cheguei na metrópole. Então, a gente sabe que todos os dias gerar em menos de 15 minutos, eu ia fazer um desafio também, gerar em menos de 15 minutos, não é o Tônico, talvez o Tônico eu conseguiria, porque o Tônico é bem mais rápido que o Tônico. Então, aqui a gente vai, olha o Tônico, que é um labirinto, labirinto, na verdade, quando eu tinha 8 anos, eu adorava essa música, agora eu ainda gosto, mas, sinceramente, a música é melhor, pessoal, é muito parecida com o Egito, Carada, sei lá, mas essa parte, sinceramente, é um labirinto, é um labirinto para mim. Até hoje, eu me perco, às vezes, e eu espero não me perder com o Tônico, porque eu tenho medo de me perder com o Tônico, e no meu libertário, eu sou o Egito. Vamos de novo, eu só quero pedir, pessoal, caso eu não consiga gerar Tônico, dois, complexos, porque eu, eu quero pedir de tudo para você, porque eu preciso fazer de tudo para virar, Ela é um mistério, fazer de tudo, e eu quero pedir, mas, assim, eu já cheguei nessa parte. O que é isso, português? É, pessoal, essas coisas que eu não sei o que é isso, naquela época, eu entro a gente chamava-se de panela, falava, olha a panela. E eu adorava pular nela, mas eu morria várias vezes, mas eu não ligava muito. E eu tinha funcionado a invencibilidade, porque você vai fazendo isso e você perde a maior parte do tempo da invencibilidade no jogo. Mas quem sabe, a gente aproveita um pouco. E não aproveitamos nada. Aqui estamos de novo. Quatro minutos de definição são nossos bandidos. Aqui estamos de novo e, sinceramente, valeu. O papelão arei, com certeza, passaria safado na maior moleza ou dificuldade. Eu adorava essa música, que demais adora. Essa música é a música do Egito, a música do Arábia. Ah, eu lembro da música do Balazinha. Então, a música é a música do Egito, a Arábia. E eu vou finalizar a parte. Ah, o que que tem aqui? Eu não vou conseguir sair. O que que tem aqui? Eu não vou conseguir sair. O Mourinho perde. O que foi que vai estar no aniversário? O aniversário lá. Vamos acabar com esse jogo antes que o tempo seja contra nós. Então, por favor, eu ia por baixo. Na verdade, eu nem sei porque caminhou e eu estou. Esse ventilador, esse ventilador, esse ventilador, esse ventilador. Ah, essa parte é muito dela. É a dorada. Esse aqui, ó. Essa parte é a dorada, mas é uma outra. Eu estou aqui com... Ai! Vamos lá. Eu estou lembrando de bom tempo que quando eu ia por essa parte, porque eu não lembro de certeza que eu não vou por essa parte. E, sinceramente, o chefe dessa parte, não é que ele me trouxe de muitos problemas. Ele, na verdade, conseguiu me matar por causa dos tiros que estão tendo bichos lá. E essa parte, eu adorei a dorada, que eu vou fazer o outro muito bom. E, assim, não é isso. Ah, não acredito. Eu estou perdendo a lua como se fosse perder. Estou perdendo café. Estou perdendo o anel. Uma moeda aqui. Eu não souberto. Sempre perco uma moeda. Eu souberto. Eu só tomo de 9 e eu não tenho... Eu não me lembro de que eu tava ali, eu tava falando. Vamos! Vamos, vamos! Tem, tem, um, zero! É, que legal! Nossa, que sério! Quando eu tinha 8 anos, eu joguei. Eu me jogava, eu já chatei bem fofinho, velho. Me saia pela cadeia lá, uma baranha. Um dia fez um arcofim, ele é mais ou menos... Como qualquer outro personagem do fã. Mas aqui, esse tempo, ele era fofinho. Eu achava ele muito fofinho. E eu chequei de talvez, de um check point, né? Agora cedeu. Mas vamos fazer o clima. Vamos acessar o Edmund. Cedeu o robô de Nicky. Que eu quero falar de robô de Nicky, entendeu? Ah, eu tô morrendo! Eu quero agradecer muito! Eu quero agradecer aqui embaixo, velho! De verdade, vamos lá. Vamos cantar com o chão, velho! É isso! Eu fulava, velho! Eu tô... Morre bigode! Fico agudo, safado... Vai morrer! Terminamos a Oil Ocean! Já estamos nos 35 minutos! Impressionante, gente, pessoal! Eu não sei como fazer a moral do estado pra terminar esse jogo! É impossível! Impossível! Eu não acredito! Eu ainda tô na metrópole! Eu não vou conseguir fazer esse jogo! Eu não vou conseguir enviar esse jogo ou hoje, pessoal! Pelo jeito, eu vou conseguir enviar hoje! Não acredito! E essa fase, pra mim, foi a última fase que eu cheguei quando eu tinha 8 anos! Só consegui passar ela quando eu tinha 13! E eu adoro a musiquinha da metrópole! E estamos indo o mais rápido possível! Antes de chegar nos 40 minutos, que vai ser pouco provável que eu não sei! Pouco provável que eu não sei! E eu acho que eu não acredito! E eu acho que eles vão igual o SuperSonic! Porque ele não corre! Ele volta um rabinho! E o SuperSonic tá planando naquele tempo! E eu tô muito rápido! E eu vou dançar! E eu vou dançar bonito! E eu posso... Ai meu Deus! Eu vou dançar bonito! Esse bicho tem... Esse bicho tem sensor! Tá aliviado! E eu tô... Ai meu Deus! Eu tô com... Ai meu Deus! Socorro! Eu estou muito ruim nesse jogo que eu tenho! Meu aniversário dele ainda por cima! E eu tenho que subir antes que esse bicho me atrapalhe! Estou subindo completamente de novo! E descendo! E quase... Ai! Sinceramente! Eu não acredito que eu vou fazer um vídeo de mais de uma hora! Ou pelo menos mais de 50 minutos! Eu não acredito! Ainda por cima com o aniversário de vocês! Vai ver! De pouca gente! Eu vou tentar gerar o jogo! Quem são vocês? Só com o Tech Point! E eu estou conhecendo o nosso sucesso! E eu estou meio... Estão controlado! Este aqui é o mesmo caminho que eu vi! E eu despertiquei... Tempo de um... Eu despertiei tempo! Aqui... Eu tenho que ir aqui, e eu quero... Estou pro... Estou pro... Estou pro... Estou pro... Eu nunca... Estou pro... Estou pro... E aqui, lá vem o bicho e... Agora... Aqui... Já foi o... 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 O bicho não decidiu fazer... O outro... Cheguei! Cheguei! Já são 38 minutos e 20 e 30 segundos. E eu não acredito que eu estou fazendo um vídeo tão longo assim. No aniversário do sonho. Quer dizer, no aniversário do teiro. Eu vou gerar... Poxa, o que que foi? Aaaaah! Mesmo que eu fiquei de novo, eu vou gerar isso de novo. Sai daqui, agora eu tô nervoso, entendi. Cai, sai, sai, sai. Agora eu tô nervoso, sai. Sai da frente. Só... Só... Agora eu tô nervoso. Vai, vai. Sai, sai, sai. Sai todo mundo da frente que eu tô nervoso. Estrelas... Estrelas... Fizeráveis... Na verdade, me tronam todo mundo. E... Dizia... Dizia que ele me sentia da banca. Ah, eu dei... Eu... 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 Eu tenho que voltar pra mesma parte de antes. Não dá. Eu vou ter que ver... Cadê o... Dizia que eu tô indo. Dizia que eu tô indo. Dizia que eu tô fazendo... Andou. O seu seu curioso, eu tô... Seミ, fora pra ser zerado o Sonic 2 há muito tempo. Pessoal variado... Eu confesso que eu morri várias vezes. Eu autopsia.. Não, 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 pessoal, fica listado, vai, não, pessoal, até acaba o vídeo, não aguento mais, vai, que droga, 40 minutos, até mais, pessoal, e feliz aniversário, Deus.